Sabe o que eu pensei? Eu não posso fazer nada, não adianta. Não adianta ser legal, inventar a história, não adianta. A mulher não vai com a minha cara mesmo? Se fizer alguma coisa vai ser pior. No capítulo anterior, a Laura armou com Marcos que seduziu a Carminha e escapou de ser eliminado. Você deve estar satisfeita. Saiba que cada vez sinto mais raiva de você. E ela continua na busca por aliados. Minha filha, você é um furacão. A Nina voltou para o casarão querendo se vingar da Carminha por ter sido eliminada. É hoje, Carmin Lúcia Moreira de Souza, que a sua casa vai começar a cair. E o Caldeirão já começou a ferver. Eu vou acabar com você! O que você acha que vai conseguir fazer comigo? Nada! Na prova do protagonista, o Foguinho levou a melhor. Ellen e Tereza Cristina foram as mais votadas. Está no ar o reality mais novelão da TV brasileira. Vamos ver o que rolou no casarão desde a formação da Muralha. Só adianta uma coisa, hein? Babado forte. Eu estou grávida, Foguinho. Não falei para vocês que babado era forte, gente? A Ellen grávida. Será que é verdade? Ou será que isso é tudo papo para o Foguinho não tirar ela de cena? Me diz que você está grávida de um filho meu, diz! Você ainda tem coragem de desconfiar de mim? Sai daqui, Foguinho! Oh, Ellen, mas é que a gente ficou junto essa semana. Como é que você já pode estar grávida? Mulher sempre sabe. Temendo mais, eu estou atrasada. Ellen? Um filho nosso? Um filho meu e seu, Ellenzinha? Um filho meu? Só meu, vou cuidar dele sozinha. Oh, Ellen, quem disse que eu não quero criar meu filho? Não é isso que você pensa que eu sou? Uma golpista? Mas eu sempre gostei de você. Não gostava coisa nenhuma. Gostava sim. Sempre tentei te dar conselho. Sempre tentei botar juízo nessa sua cabeça. Quando você ficou encrencado, fui eu que te dei abrigo. O que você acha que eu faria isso, não gostasse de você? Será que ela está sendo sincera? Bom, só o tempo dirá. Enquanto isso, vamos ver quem o Foguinho escolheu para sair de cena. E aí, galera? Como é que vocês estão? Então, mais uma muralha chegou, hein? Vamos descobrir quem é que vai sair de cena? Que tédio! Que tédio! Ai, parece que esse tempo não passa nunca. Eu não sei nem como é que eu tenho conseguido dormir sem saber disso. Vamos descobrir quem o Foguinho escolheu para sair de cena. Será que seremos surpreendidos? Surpreendendo um total de zero pessoas, Tereza Cristina, você está eliminada. Nunca vi, meu Deus. Eu sou uma criatura para fazer tanta lambança. A Ellen fica! Acho bom vocês começarem a tratá-la muito bem, porque senão todo mundo vai embora daqui. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu já posso ir embora. E posso fingir que jamais passei uma noite neste moquete. Ai, não! Um escravo não pode ter sem sua ama, hein, senhora? Parabéns, Ellen! Apesar de todas as brigas, a história de vocês deve ter pesado na sua decisão, né, Foguinho? Eu sei que é incapaz de fazer uma coisa dessas com ela. Ah, e para você, Tereza Cristina, muito sucesso lá fora. Eu não posso negar que eu fui muito feliz nessa casa. Mas tudo tem um fim. E está chegando a hora de você mudar de áreas, Tereza Cristina. Que bom. Que bom que você tenha que ler apartamentinho lindo de 200 metros quadrados em Mônaco. E que ninguém sabe disso. Eu sou muito mais astuta do que os meus inimigos suspeitam. Eu me chamo Tereza Cristina Buarque Siqueira Vilma. E sempre serei uma verdadeira dama das minhas atitudes. Cruduando! Pois não, reia do Nilo! Cansei a minha beleza. Já perdi tempo demais nessa aldeia de índios. Lula! Vamo, vamo, vamo! Toca para o nosso próximo Tinha, manda! Hoje é o dia mais infeliz do resto da minha vida. Minha rainha. Minha rainha. Minha rainha. Ai, coitado do Crow. Ficou arrasado, gente. Ai, minha querida, Tite. Me preocupa demais. Eu queria tanto que ela fosse uma mulher feliz, sabe? Mas eu não sei se ela vai ter sossego nessa vida. Você fazer o quê? Não é? Hein, meu bebê? Se der pra segurar, segurar. Ficou arrasado, mas logo passou, né? Quem será que é essa paixão secreta do Crow? Eu não sei o que te dizer. Bem, enquanto isso, o Marcos segue firme usando todo o seu charme pra trazer a Carminha pro seu lado. Se tem um jeitinho de andar, eu fico louco. Dá vontade de jogar você no som, te agarrar na sala. Fiz todo mundo assim, te dá uns carros, sacou? Você é a mulher mais bonita, a melhor mulher dessa casa. É mais bonita, é mais gostosa. Eu não tenho pra ninguém. Mas eu acho que a Laura já tá meio arrependida de ter jogado o Marcos pra cima da Carminha. Escuta aqui, você toma cuidado, viu? Não se engraça com essa daí, não, porque dessa eu tenho ciúme. Ciúme, é? É. É. Eu sei que você se amarra numa vagabunda. Relaxa, meu amor. Meu único que é vagabunda é você. Escuta aqui, trato é trato, hein? Por grana, você pode transar com quem você quiser. Mas romancinho eu não vou aturar, não, hein? E a Carminha já sacou que o Marcos tem um caso com a Laura. Vai tentar tirar a Loura do caminho dela, né? Uma bandida aproveitadora, é isso que ela é. Ou você fecha comigo, confia em mim, ou então você vai continuar em cima do muro. E aí o primeiro ventinho que bater vai te derrubar. A vida é uma guerra. É você ou é ela. E você escolhe. Vai me querer do seu lado nessa guerra ou não? De que lado que o Marcos vai ficar, hein, gente? Será que ele vai se bandear pro lado da Carminha? Bom, pega fogo, casarão. Peraí. A gente foi dormir tarde ontem. Ainda nem completou oito horas de sono, vai. Ainda nem tô conseguindo abrir meu olho direito. Deixa eu dar mais um chorinho, vai. Não tem chorinho nenhum. Foguinho, levanta. Anda, foguinho, levanta. Levanta pra cuspir. Oh, a Bebel, coitada. Tá achando que o Olavo tá se encantando pela Laura porque ela tem mais categoria. Descreveu direitinho, moça fina, direita. Peraí, você fina e direita. O que é? Eu falo tão errado assim. Pô, eu dou tanta pinta assim de que não tive estudo porque, pô, a mulher é só de me ouvir, sabe? De me ver, pronto. Já foi logo me detonando. Acho que a roupa ajuda um pouquinho, né? Você não gosta das minhas roupas? E eu adoro as suas roupas. Então, meu modo de falar, como é que eu falo? Você fala bonitinho, você fala do seu jeito. Não, 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 peraí, Olavo. Eu falo muito errado? Tá perguntando, eu vou. Eu vou te responder, Bebel. Você fala um pouquinho errado assim. Eu se distraí? Mas fala isso que nem você falou aquele dia. E quando você quer se elogiar, você fala categoria. Peraí, isso é errado? Cate-goria. Certa, categoria. O que eu achando que eu tava bafando? Mas eu só te respondi porque você perguntou, porque pra mim isso não faz diferença nenhuma. Pra mim tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu entendi que nesse mundo dele eu não consigo me virar sozinha, não. Pô, onde eu vou, todo mundo me olha, não entende o que eu falo. Eu também não entendo o que eles falam, não. Nunca tinha sentido a falta de parar de estudar. Agora eu senti. Mas o que eu tenho que aprender não se ensina em escola. Pô, é aprender a sentar, andar, comer direito, falar sem errar. Se eu tiver alguém que me ensine, eu aprendo, né? Sou preguiçosa, não. Exatamente. Quem é que pode ser minha professora? E ela teve uma ideia brilhante pra resolver essa questão. Vem cá. Você não quer pagar pra eu fazer umas aulas, não? Sim, pra eu aprender a ter mais cate... Quer aí. Categoria. Você só vai adiantar muita coisa, né? Mas eu pagava. Me aguarde. Olha, mas não é que ela convidou a pessoa certa pra essa missão? Aula pra ter categoria. É que eu queria entender... Quer dizer, como é que eu vou explicar isso? É que eu sou meio atrapalhada, tá? Fala umas coisas erradas aí. E tem esses lances de restaurantes finos. Copo fino pra um lado, copo redondo pro outro, talher. Mas será que eu toquei bumbo no Sermão da Montanha pra você me fazer um pedido desse? E olha só quem resolveu pegar carona nessas aulas de boas maneiras. As pessoas são besouros, né? Eu vou comer pra cá, chega. Hum, esse negócio de garfaca tudo junto vai ficar tudo embaralhado aqui na minha cabeça, hein? Ó, já te esqueci, você tem que colocar primeiro o guardanapo, né? Aí peguei. Não, acho que ia pegar assim, né? Eu não tô entendendo o estalher, gente. Pra que esse estalher todo aqui? Amor, o estalher é brinde? Vou levar, hein? Então, primeiro o guardanapo, né? Aqui. Fiz direito? Não, 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 não. Não, não, não. Não vai ter presunto, então. Não vai, ó. Porque a sua burrice realmente não é uma situação, uma condição, né? Não há algo que fazer. Tudo suar, pouquinho só, não pode ser de peão. Você é sutil como uma barracuda. E se eu não conseguir um lugar pra sentar? Hein? Como é que eu vou cortar o bife em pé? Erga a cabeça, sai sem falar com ninguém. Eu não preciso de etiqueta nenhuma, não. Eu sou etiquetada. Eu sou uma dama, eu conheço as coisas. Por exemplo, meleca. Meleca não se joga nos lugares, se joga nas paredes. Eu já aprendi esse tipo de coisa. Não tem que ver um cara de fora me ensinar, não. Peraí, peraí. Eu acho que meus ouvidinhos estão me enganando. Você disse o que eu acho que ouvi. Acabou a aula? Pra mim, essas aulas são pra valer, beleza? Tô sabendo mais que muita madame por aí. Isso, com certeza, absoluta. Mas não é? Pois é, tô até pensando em te pedir pra me levar pra jantar fora. Jantar fora? É? Vamos sim. A gente bota a mesa nesse varandão aqui, ó. Vai ficar de zoação, cara? Que coisa, para aí, pô. Não, eu quero ir num lugar bacana, entendeu? Pra mostrar que eu aprendi a comer direito, entendeu? Que nem gente de categoria. Beleza? Vou te levar pra jantar fora, então. Mesmo? Não é, Caô? Mal posso explicar. Você é? Hum, que gostoso, meu tudo, meu rei, hum, cheiroso, minha cuequinha maneira. Só tem gente finíssima nesse casarão, tá? Vamos ver como é que foi a prova do protagonista. Nossos participantes encararam o desafio de dança e a galera se jogou, tá? Eu vou aprender a dançar qualquer coisa melhor do que aquela exibida. Música O que é isso? Eu arraso no can-can-can-can-can-can-can-can-can. O que é isso? Olha, o pessoal se esforçou, se jogou, a Valdirene tentou demais, mas não teve pra ninguém. Olha só quem é a nossa protagonista da vez. This world can't hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. Uau, e a Vivi Guedes é a nossa protagonista da vez. Vamos falar com o nosso elenco pra descobrir quem vai entrar na muralha. Fala, galera! Como é que vocês estão? Já temos uma nova protagonista e agora chegou a hora da gente formar a muralha. Vamos lá? Esse cara é dureza, eu não sei. Pode esperar qualquer coisa dele, entendeu? Você sabe o que você fez, você sabe que você aprontou comigo. Ela é rancorosa, você disse melhor do que ninguém. Aquela garota quer tudo que é meu. O que ela quer? Ela quer virar Carminha. Carminha já perdeu? Ela anda muito abusada. Ele mudou muito, ele é outra pessoa. Ela é carne de pescoço. Mas eu vou tirar ela da jogada sim, você vai ver só. E os dois mais votados foram Maria da Paz e Olavo. Isso não podia ter acontecido. É a minha intuição, aqui falando comigo. Tô achando que pode dar alguma coisa errada, mas eu não vou perder a fé. Agora vocês dois disputam uma única vaga no casarão. Quem decide é a Vivi Guedes. Boa sorte, gente. Até mais. Eu não tive esse trabalho pra morrer na praia. E eu preciso tanto dessa chance, é meu futuro. No próximo capítulo, a gente descobre quem sai de cena. Mas olha, não é só isso não, hein? Uma dupla vai entrar na casa pra disputar uma única vaga. E eu acho que eles vão abalar as estruturas desse casarão, tá bom? Com licença. Prazer de novo. É o maior frio aqui, né? Eu estou impactada. E vocês não vão perder, né? Tô ansiosa. Até lá, gente. Beijo. Me diz que você é da gravidade de um filho meu, diz. Você ainda tem coragem de desconfiar de mim? Sabe, aqui. Que tédio. Que tédio. Ai, parece que esse tempo não passa muito, hein? Minha aranha. Se distrair. Como você falou que isso? Quando você quer se elogiar, você fala que é de novo. É que são besouros, né? É pra você ver com a casca. O negócio de gato, vaca tudo junto, vai ficar tudo embaralado aqui na minha cabeça. Ó, já te esqueci, tem que colocar. Deu. Tem que guardar lá, né? Eu não tô entendendo um estalher, gente. Mas o que é esse estalher todo aqui, amor? O estalher é brinde, vou deixar. Tchau, tchau, tchau.